Eu te quero mais do que o ouro Eu te quero mais do que os tesouros Eu te quero mais do que a minha vida Senhor Te desejo mais do que mil bênçãos Pelo Senhor, reagradar teu coração Outro bem não possuo além de ti Senhor, tu és a porção da minha herança És o bem maior pra mim O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor Graça e paz meus amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso encontro Família da Fé É uma alegria recebê-lo mais uma vez para partilhar a palavra do Senhor Quero partilhar com você a palavra que está registrada em Neemias capítulo 8 Que quando diz Para celebrarmos a Deus com grande alegria Pois agora sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força E a alegria do Senhor conforme a palavra de Deus registra Não é apenas sentir-se alegre Mas é elemento, combustível para mover a nossa vida Primeiro em saber que diante de todos os desafios A nossa fortaleza, a nossa base é o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo Esse nome não se abala, esse nome não treme Esse nome é firme E todo aquele que nele confia Também permanecerá firme A alegria do Senhor também Leva-nos à atitude de gratidão É quando nós olhamos para Deus e dizemos que Apesar de tudo e de todas as coisas Nós temos motivos para agradecer A gratidão tem grande poder no coração daquele Que celebra a Deus como autor das suas vitórias O Senhor Jesus é o autor da nossa vitória E é muito importante nós também desenvolvermos essa prática Obrigado Senhor Jesus Obrigado Espírito Santo de Deus Por estar conosco em todo o tempo Por isso não olhamos para o que virá Mas sabemos que desde então o Senhor é conosco A alegria do Senhor é a nossa força Essa palavra foi dita pelo profeta num dia muito especial O povo de Deus acabaram de se reunir Ouvir a palavra de Deus E agora eles estavam diante de Deus Agradecidos porque haviam voltado para Jerusalém Reconstruído o muro em tempo recorde E sabiam que isso só foi possível por causa do Senhor Por isso eles disseram A alegria do Senhor é a nossa força Muitas coisas temos passado Muitas coisas temos vivido Que veio de uma forma diferente nesses dias Mas eu tenho certeza Você que é temente a Deus Você sabe que o Senhor sempre esteve ao nosso lado E afinal podemos dizer como estes Filhos de Deus também disseram A alegria do Senhor é a nossa força Hoje estamos recebendo aqui o presbítero Samuel Ele vai partilhar Ele vai orar Aproveite este tempo e ore conosco Amém, pastor Nós estamos felizes por estar mais uma vez com os irmãos Nós temos muito motivo para glorificar o nosso Deus Temos sido sim provados Temos passado por enfermidades Por muitas lutas Mas o nosso Deus Ele tem sido fiel Ele tem demonstrado a cada dia Que Ele está conosco Amém Que Ele é a nossa força Glória a Deus Amém Então nós estamos felizes esta semana Porque nós estamos com os nossos irmãos aniversariando Nosso irmão Eval Nosso querido irmão Eval Está aniversariando esta semana A irmã Aparecida Esposa do nosso presbítero Francisco Está fazendo aniversário também A irmã Ana Sena Nossa querida irmã Que está fazendo Completando mais um ano a sua existência Glória a Deus Também a nossa irmã lá de Cidade Continental A nossa irmã Sara Fortado Eles são os aniversariantes desta semana Que nós vamos estar orando Agradecendo a Deus pela vida deles Amém Também nós estamos felizes Porque o nosso presbítero Amado presbítero Ricardo E a sua esposa Jaqueline Estão comemorando mais um ano No seu matrimônio No seu casamento E nós estamos felizes Porque Deus tem sido Deus Dessa família E desse casal E nós estamos felizes ainda irmãos Porque nós recebemos grandes bênçãos esta semana Né pastor? Nossos irmãozinhos que estavam hospitalizados Estão em casa Para a glória do Senhor Nós temos orado como igreja Temos pagado o preço de oração Pela vida dos irmãos E nós estamos neste momento Agradecendo a Deus Pelo que o Senhor tem feito Na vida da Manu Né? A filha do nosso irmão Presbítero Ismar E a Simone Nós oramos também Agradecendo a Deus pela vida do Arthur Filho do presbítero Binho Diácono Binho Diácono Binho E a Simone Sua mãe Nós estamos agradecidos também Pela vida da nossa irmã Sandra A esposa do irmão Zé Antônio Que também passou por esse momento difícil Mas já está em casa Está recuperando E nós louvamos a Deus pela vida dessas irmãs Nós vamos estar orando também Pela nossa irmã Adriana Brumatti Brunetti O meio difícil A irmã vai estar fazendo uma cirurgia Né? E nós vamos estar orando agora E você vai estar orando também Essa semana Para que Deus possa abençoar A vida da nossa irmã Ali completando a bênção na vida dela Né? Nós vamos orar também Por nossa nação Pelos nossos governantes Amém E nesse momento gostaria que você Pudesse partilhar desse momento de oração Vamos orar ao Senhor Eterno Deus Nosso Pai querido Nós te adoramos Nós te bendizemos Senhor Porque a sua palavra Ela é fiel e verdadeira Glória a Deus E a sua palavra Senhor Deus Que nós ouvimos nessa tarde Nesse dia Senhor Deus Ela é a promessa De que o Senhor Seria a nossa força E o Senhor tem provado Senhor A cada dia A cada manhã Senhor Deus Essa força Esse poder Senhor Deus Em nossas vidas Amém Na nossa igreja Pai Nós agradecemos ao Senhor Meu Deus Pela vida Dos nossos irmãos Que vão fazer aniversário Essa semana Que o Senhor possa Senhor Deus Estar abençoando A vida dos irmãos Que aqui já citamos Que o Senhor possa ir de encontro A Deus Com os nossos irmãos Nosso irmão Eval A irmã Aparecida A irmã Ana Sena E a irmã Lá de Cidade Continental Deus que o Senhor Esteja abençoando As nossas irmãs Que estão Completando aniversário Essa semana Que o Senhor possa Derramar as ricas Inúmeras bênçãos Sobre a vida dos irmãos Ó Deus Durante essa semana Juntamente com os seus familiares Que não venha faltar A alegria Do Teu Santo Espírito Deus na vida Dos nossos irmãos Amém Nós te louvamos Pela vida deles Nós oramos Senhor Deus Agradecendo ao Senhor Pai Também pelo aniversário De casamento Senhor Deus Do presbítero Ricardo Jaqueline Pai que o Senhor Possa multiplicar Esses anos E que eles possam Viver ó Deus O Senhor Nas suas vidas Senhor Deus Para que eles possam Ter experiências Ó Deus Como tem tido Com o Senhor Pai Amém Na direção Senhor Deus Das suas vidas No casamento Senhor Deus No seu trabalho No cotidiano Senhor Deus Que o Senhor Continue abençoando Pai os Teus filhos Oramos Deus Agradecido Senhor Deus Pela vida Do irmão Arthur Deus Que está de volta O seu lar Deus Que o Senhor Possa completar Essa benção A Deus Na recuperação Agora em casa Senhor Deus Que não falte Ali a presença Do Teu Santo Espírito Abençoando o nosso irmão Abençoando a irmã Manu Senhor Deus Também Senhor Deus Que ela possa Continuar Se recuperando Senhor Deus Para a glória Do Teu nome E dentro em breve Senhor Deus Nós estaremos todos aqui Reunidos Numa mesma fé Na mesma alegria Todos juntos Senhor Deus Para a glória Do Teu nome Senhor Deus Agradecemos pela vida Da irmã Sandra Senhor Deus Pela cirurgia que fez E pela recuperação Oramos Deus Para que tudo possa acontecer Para a glória Do Teu nome Pai querido Nós oramos Deus Para que o Senhor Possa abençoar A irmã Também Que vai fazer As cirurgias Senhor Deus Que o Senhor Possa abençoar Nossa irmã Adriana Em nome de Jesus Senhor Deus Que o Senhor Possa estar à frente Dando toda a direção Os médicos Senhor Deus Tudo Senhor Deus Seja preparado Pelo Senhor E para a glória Do Senhor Oramos Deus Também por nossa nação Oramos pelos nossos governantes Para que o Senhor Possa em nome de Jesus Pai está abençoando Dando a sabedoria Senhor Deus De vida Para que eles possam ouvir Oh Deus O Senhor Neste momento Tão difícil Que estamos enfrentando Pai em nome de Jesus Pai oramos por nossa igreja Pelas autoridades Senhor Deus Para aqueles irmãos Que estão à frente Nas áreas de risco Pai trabalhando Senhor Deus Precisam estar trabalhando Que o Senhor Possa estar livrando Dando livramento A cada um Senhor Deus Para a glória E honra do Teu nome Nós Te agradecemos Deus Nós oramos E nós rogamos ainda A Tua bênção Por nossa igreja Pelos nossos irmãos Deus Que o Senhor Possa guardar Cada um Cada família Repreendendo Senhor Deus Toda e qualquer Contaminação Desse vírus Oh Deus Em breve Senhor Deus Em nome de Jesus Nós profetizamos Que nós estaremos Voltando os nossos cultos As nossas atividades Senhor Deus Semanais Tudo Senhor Deus Para o louvor E para a glória do Senhor Nós oramos Nós Te Engrandecemos E oramos A Deus No nome Santo E precioso Do Senhor Jesus Amém Amém Senhor Muito obrigado Por Sua presença Que Deus Lhe abençoe E lhe dê um bom dia Partilhe As nossas programações Da igreja presbiteriana Com seus amigos Nas redes sociais Deus Te abençoe Em nome de Jesus Amém Amém